Oi gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do E-Mid Books, espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim mostrar pra vocês fazer um tour pelo Bullet Journal na parte de fevereiro de 2022. Eu vou deixar a parte do tour de janeiro aqui nos cards pra quem quiser assistir que já saiu. Tá saindo esse vídeo todo mês, tá? Pra eu mostrar certinho. Todos os materiais que eu usei nesse mês de fevereiro vai estar linkado aqui na descrição. Comprando com esses links, vocês me ajudam demais a manter o canal aqui no YouTube. E não pagam nada a mais por isso, tá? É um jeito de me ajudar sem pagar nada a mais. E sério, ajuda demais, eu fico muito agradecida. Já curte aqui o vídeo logo no início. Comenta aqui se vocês fazem Bullet Journal, como que vocês fazem, se vocês fazem com tema ou não. Eu vou adorar saber, eu gosto muito de conversar com vocês por aqui. Manda o vídeo aí pros seus amigos. E já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum tour que vai sair aí ao longo do ano. E também já queria comentar com vocês sobre a livraria Café e Leitura, tá? Eu vou deixar o site, o Instagram deles aqui na descrição. Essa livraria, eles estão vendendo livros virtualmente agora. E eles disponibilizaram pra vocês um cupom de 10% de desconto em compras a partir de R$100. Tá valendo muito a pena, gente. Tem muita variedade de livros. Vai estar o cupom aqui na descrição. Compre com esse cupom que vocês conseguem encontrar livros mais em conta. Ah, e outra coisa, eles não só vendem livros, mas itens de papelaria também. Então, né, vai que essas coisinhas que eu usei aqui no Bujo, que vocês gostaram, que talvez queiram usar também, tenha lá. E esse cupom também se aplica a isso. Então, vai lá e confere, porque eu acho que tá valendo muito a pena. Tem preço super em conta. E, gente, seguinte. Todo mês eu vou fazer um tema diferente no Bujo, tá? Se vocês viram o tour de janeiro, né, vocês já sabem disso. Mas pra quem é novo por aqui. E no mês de fevereiro, o tema foi flores e a cor, assim, no mês. Né, predominante foi rosa. E eu gostei muito, na verdade, cada vez que eu faço, eu tô gostando um pouco mais, né, da minha evolução com o Bujo. E eu já quero dizer que, tipo, eu faço tudo muito simples. Eu não sei desenhar. Então, eu faço muita colagem, coisas assim. E são materiais que eu uso que são bem em conta, até porque eu não posso estar gastando com material, assim, nesse momento. E como eu tô trabalhando só com a internet, né, então eu tô tentando me manter só com isso no momento. Então, eu não tô gastando muito com essas coisas. Então, são coisas super simples mesmo. Eu vou mostrando e vou falando pra vocês. Então, gente, essa parte aqui, né, vocês viram o autor de janeiro, que é o fim do mês de janeiro. Aí, eu botei essa abinha. E aqui, começou fevereiro. Aqui tem post-it com algumas coisas que eu tinha que lembrar pro mês. E aqui, já começou a capa do mês de fevereiro. Esse post-it aqui, eu recebi da degustadora de histórias. E essa caneta aqui, que eu usei, que é a caneta Fine Intensity, eu não sei se é assim que fala, da Bic. Eu já comentei num outro vídeo com vocês, que é uma caneta que eu tô usando muito. Eu tô adorando usar ela. E ela vai estar linkada aqui na descrição. Isso aqui, gente, esse papel, ele é daqueles papel craft que vem na padaria, sabe? E foi isso aí. Eu peguei o papel que veio com os pães da padaria e cortei em um pedaço e colei aqui com cola normal. Isso aqui também é do meu planner do ano passado. Tinha umas folhas quadriculadas que eu não usei. Recortei e escrevi com uma brush pen preta o título de fevereiro, tá? A brush também vai estar aqui na descrição. Eu paguei super baratinho nela lá na Amazon. É da Bic também, eu adoro as coisas da Bic. Isso aqui, ó, são washtapes que eu comprei na Shopee. E eu paguei muito barato, gente. Se não me engano, eu paguei, tipo, uns R$10,05 washtapes, assim, transparentes. E eu tô gostando muito de usar. E isso aqui eu usei a mesma fine line, tá? Da Bic, pra fazer, super simples. E esse papel colorido já veio no caderno, tá? O caderno também vai estar linkado aqui. Aí aqui eu usei a brush que veio junto naquele kit. A brush rosa. Eu tô aprendendo a usar brush, tá? Por isso que não fica muito bom. Eu usei pra escrever isso aqui. Isso aqui também é um marca-texto da Estabilo, o rosa pastel. Que eu tenho há muito tempo. Acho que eu tenho desde o primeiro ano do ensino médio esse marca-texto. Isso aqui eu usei a mesma caneta preta pra escrever a minha TBR do mês. Fiz os quadradinhos, né? Pra ir marcando os que eu fosse lendo. E aqui as minhas metas do mês que eu tinha pra fazer esse mês. Isso aqui também é uma washtape que eu comprei na Shopee super em conta. E aqui eu fiz o mesmo desenho que eu tinha feito lá. E como aqui tinha a brush, né? Que podia passar pro outro lado. Eu colei aqui esse quadriculado aqui que era um habit tracker que veio na caixinha da Paper Heart Box. Era um habit tracker. E daí eu cortei só a parte dos dias do mês pra fazer essa contagem de páginas. Isso aqui é uma caneta fina, rosa. Eu nem sei de que marca é. É uma caneta super simples. Eu paguei muito barato numa livraria que tem aqui na minha cidade. Uma papelaria. Isso aqui também é o washtape que eu comprei na Shopee, tá? Aí eu peguei canetinha e escrevi a quantidade de páginas aqui. E aqui já tinha uns dias, né? Porque era um habit tracker e tal. E daí eu peguei uma cor pra cada livro e fui marcando a quantidade de páginas. Por exemplo, aqui Morte no Nilo. Nesse dia eu li em torno de 95 páginas. Aí eu marquei aqui. Eu boto a quantidade mais próxima que tem. E desse outro lado, livros lidos. Então eu peguei a brush rosa e escrevi numa folha de ofício. E colei aqui pra não passar pro outro lado. Isso aqui era de cadernos antigos que eu tenho. Que tinha aqueles adesivos que eu nunca usei. E daí eu coloquei ali. E isso aqui veio no Intrínsecos, um bloquinho. Que é do livro Um Lugar Bem Longe Daqui. E nesse bloquinho tinha umas imagens, sabe? Pra decorar o bloquinho. E eu recortei do bloquinho esse livro aqui pra pôr. E aqui tem os livros, né? Que eu li no mês e tudo mais. Cada um com a sua cor representada aqui do lado. E daí... Opa! Tá grudando. Aqui daí tem os filmes também. Essa folha aqui, cor de laranja, ela também é das folhas coloridas que veio com o caderno. Só que essa aqui ela já tava recortada. Que eu tinha usado pra fazer alguma outra coisa. Eu tinha recortado um canto dela. Então eu peguei e recortei um pouco menor pra colar aqui. E também peguei um pedacinho dela e escrevi filmes aqui com a brush. Pra botar os filmes que eu vi no mês. Isso aqui, ó. Veio no Intrínsecos também, com o livro. Veio esses aderivos de TV e filme e tal. E aí eu botei aqui. E também essas washtapes que eu também, né? Veio junto com aquelas que eu comprei na Shopee. Essa aqui também, daquelas que eu comprei na Shopee. Aqui eu escrevi com o marca-texto da Estabilo Momentos. Peguei aquela caneta, né? A Fine Line e fiz esse contorninho. Ficou todo coisado ali. Mas não tem problema, tá? É assim mesmo. E daí aqui eu vou escrevendo alguns momentos importantes do mês. Aqui daí começa a semana, gente. Eu fiz ela diferente do outro mês. Pra ter mais espaço pra eu escrever. Então eu boto os quadradinhos. E boto o que eu tenho que fazer no dia. Isso aqui é a mesma caneta. Aqui eu usei uma preta da Bic normal, tá? Pra eu escrever as coisas do dia. Isso aqui eu pintei de canetinha, tá? Fiz igual as outras, só que pintei de canetinha. E isso aqui são as washtapes que eu comprei na Shopee, sabe? Não tem muito segredo. Aqui também. Aqui, como no dia 11 era pra sair o resultado do Enem. Eu peguei essa folha que também já tava recortada do caderno. Eu já tinha recortado os lados dela. E escrevi isso aqui. Pra pôr aqui a minha nota do Enem. Tem um vídeo aqui de eu falando sobre isso. Vou deixar nos cards pra quem quiser ver. E aqui continuou a semana normal. Isso aqui veio no planner do ano passado também. Eu nunca usei os adesivos do planner, então eu botei aqui. E eu fiz todos os dias assim, iguais. Só colocando o ashtapes que eu comprei na Shopee. E o marcador da Estabilo. E essa caneta azul. E aqui encerra o mês. E aqui já tem a abinha mostrando, né? Qual é a cor do mês de março. Aí vocês vão ver qual o tema. Quando tiver esse tour. Então, gente. Esse foi o meu tour pelo Bullet Journal. No mês de fevereiro de 2022. Esse tour pelo Pujo. Espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Mês que vem tem mais tour. E aí E aí Obrigado.